Bom dia, meus queridos. E aí, tudo bem com vocês? E aí, quanto tempo, né? Bom, agora é 6 horas da manhã, tô gravando esse vídeo, porque tem uma notícia boa pra vocês. Tô aqui dentro do carro, aquecendo o carro pra mim sair pra trabalhar, né? Mas eu quero trazer pra vocês notícia de que hoje eu vou voltar a fazer conteúdos com frequência aqui no YouTube. Eu tenho certeza que ainda tenho bastante coisa legal pra trazer pra vocês. Tem muita gente que ainda não sabe que a gente continua jogando videogames retro. Acredite se quiser, eu tenho encontrado bastante gente assim lá no TikTok, que não sabe que ainda dá pra você ligar um Atari e fazer ele funcionar, que ainda dá pra você tá jogando um Super Nintendo. Pessoas que precisam saber saídas pra poder ligar o videogame antigo que tá guardado na TV nova lá da sala, que muitas vezes ele tentou ligar e não funcionou. Não sabe nem se funciona ainda o videogame. Esses tipos de conteúdos, mostrar curiosidades, mostrar aquisições, fazer unboxings, falar sobre a história dos videogames, sobre tudo aquilo, todo esse mundo, né? Que nos traz tanta alegria, tanta coisa boa. Eu conto com a ajuda de todos vocês, pra que vocês assistam os vídeos, que vocês compartilhem e deixem aí também nos comentários sugestões pra conteúdos pra gente tá fazendo nos próximos vídeos. Eu tava olhando as playlists aqui, vi como tem tantos vídeos, né? Tem 300 vídeos aí durante esses dois anos que eu tive marcando presença aqui no YouTube e tanta coisa boa que a gente viveu junto. Por mais que seja legal estar lá no TikTok, porque tem bastante frequência de pessoas e eu conheci muita gente legal, sinto que faz falta continuar com o meu canal aqui e tenho certeza que eu ainda tenho muito pra agregar a comunidade, a nossa e as pessoas, principalmente as pessoas que têm nostalgia e nem sabem que ainda existem videogames antigos funcionando e têm saudade de ver lá o seu River Raid, o seu Enduro, o seu Super Mario Bros. da infância. Um grande abraço pra todos vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa notícia aí. Tamo junto. Deixa aí nos comentários sugestões e o teu apoio também. Valeu!